Bom, gente, você aí de casa com certeza provavelmente já ouviu falar sobre vitíligo. Alguns famosos, muito famosos, na verdade, já trouxeram à tona essa condição, né? Condição que tem um dos casos mais conhecidos, o cantor Michael Jackson, exatamente, que foi uma luta bem árdua aí junto ao vitíligo. O vitíligo é uma doença que provoca a perda da pigmentação natural da pele. Ela atinge certas áreas do corpo aparecendo manchas brancas nos locais afetados. Hoje a gente fala sobre esse assunto com o nosso querido médico dermatologista, doutor James Lima, que está aqui junto com a gente, para esclarecer dúvidas sobre o vitíligo, que é uma doença ainda silenciosa, é uma doença que causa medo, é uma doença que assusta bastante, porque muitas pessoas, na verdade, não sabem o que é, né? Da onde vem, aí tem... E o que a gente não sabe o que é sempre traz aquela assusta e estranheza, né? Doutor James, mais uma vez, bom dia. Obrigada por você estar aqui junto com a gente. Obrigado pelo convite. Sua mesa toda linda aqui, as frutas da Cláudia Hortifruti, as peças lindas aqui da Marli Home, né, gente? Essas peças você sabia que você pode alugar e levar para a sua casa, para o seu evento, ó, segue o Instagram da Marli Pérez Home, essas peças lindas aqui da nossa mesa, recebendo o doutor James hoje, você pode alugar, falando com a Marli, Marli, eu quero alugar, vem fazer a minha mesa, vem fazer a minha casa bonita, e ela vai lá, faz tudo lindo e deixa tudo maravilhoso para a sua casa, para a sua festa, para o seu evento, praticidade, né, James? Com certeza. Vai fazer aquele café da tarde? Marli, quero fazer um café da tarde, Marli, resolve. E claro que não pode faltar a nossa água mineral da mina. Tem que ter nossa água mineral da mina, viu, gente? PH 8.34, eu sou fã. Estava morrendo de saudades da minha casa, meu Deus do céu. Geladinha, é saúde, é qualidade, sabe? Então, para você aí que não conhece, quer levar para a sua casa, para o seu escritório, para a sua vida, água mineral da mina, 3229-5000, 3229-5000. Estefânia, eu quero levar essa aqui de vidro, mas eu também queria, aquela pet tem também. Estefânia, eu quero ter o meu depósito da água mineral da mina. Fala com a gente pelo 3229-5000. A água mineral da mina é sinônimo de qualidade e principalmente de saúde para você, porque água é vida, né, James? Coisa muito importante que tem, né? De saúde, da pele, de tudo. Ó, a CUT, a CUT agradece, meu amor. Importante, importantíssimo. Bom, voltando aqui com o doutor James, depois da gente conversar aqui, né? A gente sempre traz esse momento de descontração, mas falar sobre vitíligo para muitas pessoas assusta bastante. E claro que a gente quer começar, doutor James, você explicando e falando para a gente o que é o vitíligo. O vitíligo é uma doença causada por uma alteração no nosso sistema imune. A gente tem o nosso sistema imune, que é o sistema que briga contra os micro-organismos, as bactérias, os vírus. Mas em algumas pessoas que têm uma tendência genética, o sistema imune fica um pouco confuso. Então, ao invés de brigar contra os micro-organismos, ele começa a brigar contra as células que produzem a tinta, que dá cor para a nossa pele. E aí, por conta disso, destruindo essas células, a gente tem manchas brancas espalhadas pela pele. Mitos e verdades sobre o vitíligo, que depois a gente vai trazer aqui junto com vocês, mas uma das maiores preocupações e perguntas junto ao vitíligo, se ele realmente é causado por problemas emocionais. Até hoje, a gente ainda não sabe explicar exatamente qual é a causa do vitíligo. Existem algumas teorias. Mas o que a gente sabe até hoje é que os problemas emocionais, eles podem agravar um quadro de vitíligo. Dificilmente eles vão causar o aparecimento da doença. Mas eles podem causar, por exemplo, o surgimento de lesões em uma pessoa que já tinha doença, mas que muitas vezes estava silenciosa. Isso que eu ia perguntar. Ela fica incubada, doutor Jânio? Isso. De um modo geral, ela é mais comum de começar a aparecer em pessoas mais jovens, em crianças, mas ela pode ficar silenciosa durante toda a vida e abrir um quadro depois da terceira idade, por exemplo. Existem casos, até você falou dessa parte emocional, eu tenho pacientes que abriram o quadro de vitíligo no momento de luto, por exemplo, ou num término de relacionamento. Nunca tinham tido vitíligo e abriram o quadro depois disso. Então, às vezes, a doença estava silenciosa todo esse tempo e abriu no momento de estresse. Gostaria de pedir para vocês já colocarem imagens, dividindo tela com imagens de vitíligo, para o pessoal de casa que está nos acompanhando olharem, verem. E a gente quer saber também, aqui já até anteriormente haviam perguntado para a gente, pode dividir tela, tá, gente? Vitíligo, para vocês verem, são partes do corpo, vai perdendo a pigmentação da pele. Isso. Como vocês podem estar vendo. E existem tipos de vitíligo? Existem. De um modo geral, o tipo mais comum é o que a gente chama de vitíligo vulgar, que a gente observa nesse quadro, que são manchas brancas ao redor dos orifícios, por exemplo, ao redor dos olhos, da boca e nas extremidades. Mas existem outros tipos que são dependendo da localização das manchas. Tem um tipo, por exemplo, comum, que é o vitíligo segmentar, que é aquele que acomete um segmento do corpo. Por exemplo, um braço, uma perna ou do pescoço para cima. Que não vai para outra parte do corpo. O tipo segmentar, não. O tipo segmentar fica somente naquele local. E um tipo que é mais famoso, mas que é mais raro, é o vitíligo universal, que é quando o paciente tem mais de 90% da superfície do corpo já sem a célula de pele normal. Ele já tem as manchas brancas predominantemente no corpo. Como começa, doutor James? Que sinal o vitíligo dá para a gente? O que a gente pode perceber de diferente quando uma pessoa tem vitíligo? De um modo geral, a primeira manifestação é uma mancha um pouco mais clara do que a pele ao redor. Em algumas pessoas, ela já começa uma mancha branca. A gente chama de mancha acrômica, ou seja, que tem zero cor. Ela é totalmente diferente do tom de pele normal. Em outras pessoas, não. Ela começa um pouquinho mais clara do que a pele normal, mas ela vai aos poucos tornando esse aspecto clássico, que é esse branco muito intenso. E a partir daí, essa mancha pode evoluir de acordo com diferentes estais. Ela pode, por exemplo, ficar localizada numa mancha só. Ela pode abrir várias manchas em vários locais do organismo. Ou ela pode desaparecer espontaneamente, sem nenhum tratamento. Às vezes, os pacientes chegam... Vai e volta. É, pode acontecer. O vitíligo tem um curso muito variável. A gente percebe que a doença vai e vem ao longo da vida, muitas vezes. Tem pessoas que, às vezes, acham que por ter uma mancha branca de vitíligo, não conseguem mais melhorar aquela mancha e é daí pra frente só piorando. E não necessariamente. Graças a Deus, a gente tem trabalhos que conseguem regredir a mancha. A gente consegue tratar pra voltar à tonalidade de pele normal, muitas vezes. Com tratamento, né? Que a gente já já vai falar sobre tratamento, tá, gente? Que é uma das maiores perguntas que a gente recebeu aqui. Foi a respeito de tratamento, se tinha cura ou não. E a gente tem pergunta aqui do nosso telespectador se pode ser genético. Pode ser genético, tem uma herança genética envolvida. Por isso que eu disse que a gente não pode dizer que somente o estresse causa. Porque a gente percebe que esse fator genético tá envolvido, então não pode dizer que é só a causa disso. Só é a causa disso, né? De estresse ou problemas emocionais, né? Mas é um forte... É um fator que faz aumentar as lesões, que faz abrir um quadro. Então é um fator importante no quadro do vitíligo. Gente, não só o vitíligo, mas como várias doenças, né? A pele, ela dá muitos sinais do que acontece na mente. É aquele velho ditado, o corpo fala. O corpo fala. Eu já fiz vários exames a respeito dessa doença. E aí um dos exames que eu fiz era a respeito do toque. A gente sente, doutor, o toque quando vai fazer o teste de vitíligo? É, isso é uma coisa importante pra falar. Porque mancha branca em vitíligo, ela tem a sensibilidade preservada. Então você sente o tato normal. Diferentemente da ranceníase, que também causa manchas brancas. Então às vezes a pessoa vê mancha branca e acha que é vitíligo, mas tá com dormência na mancha, tá com alteração de sensibilidade. É importante ficar atento, ainda mais aqui no Piauí, que é uma área endêmica. É importantíssimo a gente ficar atento à hipótese de ranceníase. Tem muita diferença, viu gente? Ranceníase, vitíligo e outras doenças dermatológicas como dermatite, enfim, várias outras doenças aí que a gente vai também trazer e compartilhar junto com vocês, tá bom? Ó, a gente tem um VT falando de vitíligo e famosos, né? Tem muitos famosos que desmistificaram a questão do vitíligo por conta aí de preconceito que ainda é muito forte em relação à doença. Vamos ver. O vitíligo é uma doença caracterizada pela perda gradativa da coloração cutânea, levando ao aparecimento de manchas brancas na pele. Muitos preconceitos ainda rondam o vitíligo, sendo a quebra de estigmas sobre a doença um dos esforços da comunidade científica e de pessoas que convivem com ela. Estima-se que cerca de 1% da população mundial seja afetada pelo vitíligo. No Brasil, essa condição que pode se desenvolver em qualquer idade, o percentual chega a 0,5%, segundo a Sociedade Brasileira de Derrotologia. Alguns famosos convivem com a doença. A modelo canadense transformou sua história em inspiração e boas doses de superação. Nas redes sociais, ela usa a fama para conscientizar a população e minimizar todo o preconceito sofrido por aqueles que são afetados pela doença. Sofia Alckmin, filha de Geraldo Alckmin, publicou em seu perfil no Instagram uma foto da mão para mostrar que convivia com o vitíligo e não se envergonha disso. De acordo com ela, a doença havia se manifestado no período em que perdeu o irmão Thomas em um acidente de helicóptero. Hoje, Luisa Brunet camufla as manchas com maquiagem. A modelo sofre com vitíligo desde os dois anos de idade, mas ao longo da vida aprendeu a conviver com a doença após diversos tratamentos alternativos sem grandes resultados. Impossível terminar essa matéria sem falar de um dos casos mais conhecidos no mundo. Michael Jackson, o astro do pop, afirmava sofrer com a doença e a ela atribuía os procedimentos que alteraram completamente o seu tom da pele. Vale lembrar também que a doença não atua de uma só forma. Existem dois tipos de vitíligo, o bilateral e o unilateral. O Dia Mundial do Vitíligo tem o objetivo de incentivar outras pessoas com a doença a combater a discriminação e a desinformação acerca da doença. É isso aí, viu gente? Por que a gente trouxe esse alerta? Vitíligo não pega assim não, viu? Você pode pegar. Não é contagioso, né, doutor James? Isso é importantíssimo de falar porque é uma das coisas que mais impacta na qualidade de vida da pessoa. A pessoa que tem vitíligo, ela se sente muito estigmatizada porque as pessoas todas olham, observam aquela mancha, às vezes ficam com receio de tocar na pele como se fosse transmissível, mas vitíligo não é transmissível, não se transmite de uma pessoa para a outra. Isso é importantíssimo a gente estar trazendo aqui. A gente foi às ruas também para falar e perguntar para o povo sobre o vitíligo. Vamos lá no nosso primeiro Fala Povo. Solta aí, meninos. Você tem alguma dúvida para tirar sobre vitíligo? A gente está com um especialista lá no estúdio. Sim, tenho sim. Qual seria a dúvida? Eu queria saber por que é que as pessoas falam que vitíligo ou ela é adquirida, né, como eu falei anteriormente, porque eu sou lego nessa história, ou então se ela é mesmo hereditária. O que a gente já pontuou, né? É, excelente a pergunta. Porque realmente é uma coisa que acontece. A gente percebe em criancinhas muito jovens que acabaram de nascer e às vezes depois de muitas décadas de vida. Então existe ainda muita coisa para se estudar sobre o surgimento do quadro do vitíligo. É, né? Mas o importante é, cuidar da saúde mental ajuda, viu, gente? Ajuda muito. Ajuda muito. Então vamos lá, cuidar da cabeça e do coração. Mais uma pergunta, vamos lá. Você tem alguma dúvida para tirar aqui? A gente está com um especialista no estúdio sobre vitíligo? Hum, é... como tratar? Tá aí. Tratamento. Vamos lá, doutor. Vamos lá. De um modo geral, a primeira coisa do tratamento é a gente mandar para o psicólogo fazer terapia. Olha só. Olha aí. Olha a ligação, hein? Olha a ligação, né? Primeira coisa. Porque muitas vezes a gente tenta fazer tratamentos com todo o arsenal que a gente tem e a pessoa não melhora muitas vezes por conta dessa parte emocional. Depois da terapia, além da terapia, a gente pode fazer tratamentos de acordo com o quadro de vitíligo que a gente tem. Por exemplo, quadros localizados, pequenas manchas. Muitas vezes a gente consegue um resultado interessante com o uso de cremes e pomadas e muitas vezes com o uso da fototerapia. A fototerapia, a Stefania já falou aqui no programa algumas vezes. Isso. E a gente vai falar ontem, curiosamente, trazendo aqui para vocês, eu falei um pouco sobre o meu tratamento sobre a micose fungoide, que é um linfoma cutâneo, que a gente está em tratamento, que em um segundo momento você volta aqui para a gente falar, doutor James. Prometi que eu ia trazer para vocês aqui falando mais sobre, só que a gente vai preparar uma matéria e tudo direitinho para explicar para vocês e eu faço a fototerapia como tratamento também. Exatamente. A fototerapia é, como o nome diz, terapia com luz. Então a gente usa uma câmera que a gente utiliza radiação ultravioleta de forma controlada, como um medicamento para tratamento de doenças dermatológicas. E o vitíligo é uma das doenças que mais melhoram com a fototerapia. A fototerapia e o Exzimer Laser, que é um tipo de laser, são duas tecnologias que a gente pode utilizar no tratamento do vitíligo. Nos casos que estão muito disseminados ou que estão evoluindo rapidamente, a gente pode fazer uso também de medicamentos em comprimido. Aí, obviamente, esses medicamentos todos podem estacionar a doença, retardar a progressão, mas, obviamente, esse tratamento precisa ser acompanhado de perto com o médico dermatologista. Última pergunta para a gente encerrar aqui. Queremos ficar mais tempo com o Dr. James, mas você pode continuar. Depois a gente vai trazer mais informações. Vamos lá. Próxima pergunta. Quem tem vitíligo pode doar sangue? Pode doar sangue. Gente, não é contagioso, não. Como a gente estava falando para vocês, isso não é contagioso. Nenhuma restrição. Pode doar sangue, sim. E uma coisa importante para falar é que o vitíligo não afeta somente a pele. A gente tem alteração no ouvido, a gente tem alteração na visão. Então, a pessoa que tem vitíligo sempre tem que observar como é que está a saúde auditiva e a saúde ocular. É, Dr. James. Porque o vitíligo, esses órgãos também têm a saúde... Pode perder a visão? Pode alterar a visão. Pode alterar a visão. Pode voltar, meninos. Que cuidados a gente pode, deve ter para quem tem vitíligo? De um modo geral, a pessoa que tem vitíligo, às vezes, acha que não precisa usar protetor solar. Precisa usar protetor solar todos os dias, porque o protetor protege da queimadura solar que pode aumentar as manchas. Sim. Outra pergunta, rapidamente, aqui. O Michael Jackson ficou com o corpo todo branco. Isso pode acontecer ou raramente isso acontece, doutor? Isso pode acontecer. As pessoas chegam muito ansiosas no consultório com essa possibilidade, mas, de um modo geral, é uma possibilidade, graças a Deus, mais rara. São quadros mais difíceis da gente ver, mas que podem acontecer baseado muito nessa parte emocional, na parte genética. Tem pessoas que têm a tendência genética que esse quadro se dissemime. Às vezes, quando tem mais de 90% de despigmentação, a gente prefere clarear as partes que sobraram do que repigmentar as partes que estão brancas. Tem cura? Infelizmente, não. Tem tratamento e tratamento que a gente consegue reverter as manchas também, não somente estacionar. Tá aí, gente. Hoje a gente trouxe esse alerta para você. Mais uma vez, também trazendo um alerta para você cuidar da sua saúde mental, que é super importante, para não trazer outros tipos de doenças. Hoje é o dia mundial, em alusão ao vitíligo, porque é uma doença realmente conhecida mundialmente e que traz alertas para toda a nossa sociedade, toda a nossa população. Doutor James, uma palavra final? Palavra final é que você precisa ficar atento aos sinais do seu corpo, da sua pele, porque eles falam muito sobre a nossa saúde interna. O vitíligo é um sinal disso. Tá aí? Importantíssimo. E eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui junto comigo. Olha, gente, sempre que o doutor James vem aqui, ele fala mais lá no Instagram dele sobre o assunto. Então você pode seguir o Instagram do doutor James, tá bom? Coloca aí o Instagram para compartilhar com o pessoal de casa, tá? E se você tem algum sinal, se você tem alguma dúvida, manda pergunta, esclarece, vai atrás de um especialista, não deixa gravar bastante, porque se com aquele sinalzinho pequenininho que apareceu, você pode aí ter um resultado muito melhor. Com certeza. Quanto mais cedo, melhor. Obrigado. Obrigada. Uma excelente terça-feira. E aí a gente vai combinar de você voltar, dessa vez com bastante tempo, para a gente falar sobre micose fungote. Vamos sim. Tá bom? Um assunto delicado que eu acho que eu vou me emocionar, mas vai dar certo. É, dá certo, é dá certo. Obrigado.